Tela branca, contexto preto. Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Coronavírus. Atenção para todos. Primeira edição. Rio de Janeiro 2021. Apoio. Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. A mulher branca com cabelos e olhos escuros. Os cabelos longos estão presos. Veste-busa preta com marca Movimento Down. Mais ampliar. Calça legging azul e tênis cinza. Está em ambiente com carpete cinza, parede de fundo de madeira que tem apoiado os itens de atividades esportivas. Como cones, bolas, placas de EVA, halteres e outros. À direita, parede de vidro que permite a entrada de luz natural. À esquerda, parte de mesa redonda de madeira com pés de metal e cadeira branca estampada com bolas coloridas. Oiê! Bora ampliar o movimento? Agora a gente vai usar uma bola e uma cadeira. Deixe um espaço para você se deslocar. E tenha sempre em mãos a sua garrafa de água. Bora para o treino? Primeiro exercício. A gente vai sentar na cadeira. Posiciona a perna, ombros lá atrás. Você já fez esse exercício comigo. Em pé e senta. Em pé e senta. Esse exercício a gente pode fazer também com outras intensidades. Depende do que você quer fazer. A gente pode elevar o braço acima da cabeça. Sobe e volta. Sobe e volta. Sobe e volta. Vou deixar a bola paradinha aqui no peito. Que é o movimento mais fácil. O mais importante é que você controle a sua descida para a cadeira. Não pode soltar o corpo. Combinado? Subiu, desceu. Subiu, desceu. Continue mantendo o seu olhar lá para frente. Fica aqui comigo. Olha nos meus olhos. Continua. Sobe e senta. Ficou difícil? Traz a bola para o meio ou faça mais devagar. Mas já acabou. Olha que legal. Agora você vai pegar a sua bola. Vai colocar aqui entre os joelhos. Vai se posicionar na cadeira sem encostar no apoio. Isso é muito importante. Colocar as mãos na cadeira. Ombros para trás. Qual que é o exercício? Elevar os joelhos sem deixar a bola cair. Aperta bem essa bola. Tá bom? Combinado? Preparou? Bora! Subiu e desceu. Solta o ar e volta. Já percebeu o que a gente está trabalhando? Sim, senhores e senhoras. Abdome. Solta o ar. Voltou. Voltou. Mantenha um ritmo. Força no abdômen. Força na sua barriga. Não desmonta a postura. Mantenha uma postura bem plena, bem bonita. Isso. Está muito difícil? Pode encostar só um pouquinho. Muito pouquinho lá atrás. O ideal é que fique aqui o tempo todo. Continua. Inspira. Solta o ar. Força. Acabou. Boa. Bora para o segundo, terceiro exercício. Tira sua cadeira um pouquinho para o lado. Bola no chão. Bem paradinha. Aê. Muito simples. Tocando a ponta do pé na bola. Uma corridinha quase que estacionária com a bola. Opa! Faz parte. Eu tenho certeza que isso vai acontecer aí também. Continua. Saltitando e tocando a bola. Opa! 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 Lembrando que se você não tiver bola, você pode substituir esse equipamento pela garrafinha. Corre. 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 Mais um pouquinho. Ai, que cansei. Diminua a velocidade. Sem problema algum. Tá bom? Combinado? Aqui a gente vai evoluindo o movimento. Evoluindo a saúde. O bem-estar. Que delícia. Esse é o primeiro bloquinho. Vem aí o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Meu Deus! Continua. 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 E... Boa! Bora para o segundo bloquinho. Pega a sua água. Respira um pouquinho. A gente vai usar de novo a cadeira. Centraliza ela. Que legal! Sentou? Preparado? Senta na pontinha. A gente vai trabalhar agora o seu tempo de reação e a sua coordenação óculo manual. Ombro lá para trás. O que é isso, Kiki? Ah! É um movimento divertido. Bora? Lá vai. Bola para o alto. Bate a mão. Eu quero deixar bem claro que se a bola cair e você tiver que buscar, faz parte da brincadeira. Vamos pensar assim, que é uma vez de cacetar. O que acontece? Nas melhores famílias. Continua. Todo mundo. Bora. Bora. Riki, doce do meio faz. E agora? Quem consegue dar três? Continua. A gente pode estar bem ó. Para um lado. E o outro. Tudo bem aí? Show! Parabéns! A mão está ardendo. A minha também. Olha só. Vamos colocar a cadeirinha aqui para o lado. E agora, você vai usar todo o espaço que você tiver, caminhando e lançando essa bola para o alto. Para um lado e para o outro. E aí, galera? É um pouquinho mais difícil, né? E se for colocar o calcunhar para trás? Vixe, Maria! Continua. E se for subir o joelho bem alto? Ai, ai, ai. Deslocando. Consegue ir bem para o alto? É isso aí, gente. Faz parte. Que a gente está desenvolvendo e construindo. Beleza? Show! Bola no chão. Lembra aquele exercício que a gente fez aqui? Agora a gente vai fazer rodando ao redor da bola. Então, é um deslocamento. Tá bom? Pé na bola, pé no chão. Pé na bola, pé no chão. Pé na bola, pé no chão. Virou para o outro lado. Pé na bola. Bora! Bora! Fica mais fácil se você afastar bem a perna. Fica mais fácil se você resolver colocar um jingadinho e dançar mais divertido. Bora ampliar. Bora ampliar. Bora inventar movimento em cima de movimento que fica mais legal. Bora aí? de um lado, pé no chão, pé no chão, pé no chão, pé no chão, pé no chão. Acabou. Acabou. Viu só? Você nem viu e já passou. Bora começar tudo de novo? Bora! Pega a nossa cadeira, centraliza. Bora lá? A gente vai sentar na cadeira, posiciona a perna, ombros lá atrás. Você já fez esse exercício comigo. Em pé e senta. Em pé e senta. Esse exercício a gente pode fazer também com outras intensidades. Depende do que você quer fazer. A gente pode elevar o braço acima da cabeça. Sobe e volta. Sobe e volta. Sobe e volta. Ou deixar a bola paradinha aqui no peito. Que é o movimento mais fácil. O mais importante é que você controle a sua descida para a cadeira. Não pode soltar o corpo. Combinado? Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Continue mantendo o seu olhar lá para frente. Fica aqui comigo. Olha nos meus olhos. Continua. Sobe e senta. Ficou difícil? Traz a bola para o meio ou faça mais devagar. Mas já acabou. Olha que legal. Agora você vai pegar a sua bola. Vai colocar aqui entre os joelhos. Vai se posicionar na cadeira sem encostar no apoio. Isso é muito importante. Colocar as mãos na cadeira. Ombros para trás. Qual que é o exercício? Elevar os joelhos sem deixar a bola cair. Aperta bem essa bola. Tá bom? Combinado? Preparou? Bora! Subiu e desceu. Solta o ar e volta. Já percebeu o que a gente está trabalhando? Sim, senhores e senhoras. Abdômen. Solta o ar. Voltou. 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 Mantenha um ritmo. Força no abdômen. Força na sua barriga. Não desmonta a postura. Mantenha uma postura bem plena, bem bonita. Isso! Está muito difícil? Pode encostar só um pouquinho. Muito pouquinho lá atrás. O ideal é que fique aqui o tempo todo. Continua. Inspira. Solta o ar. Força. Acabou! Boa! Bora para o segundo, terceiro exercício. Tira sua cadeira um pouquinho para o lado. Bola no chão. Bem paradinha. Aê! Muito simples. Tocando a ponta do pé na bola. Aham! Uma corridinha quase que estacionária com a bola. Opa! Faz parte. Eu tenho certeza que isso vai acontecer aí também. Continua. Saltitando e tocando a bola. Opa! 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 Lembrando que se você não tiver bola, você pode substituir esse equipamento pela garrafinha. Corre! 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 Mais um pouquinho. Ai, que cansei! Diminua a velocidade. Sem problema algum. Tá bom? Combinado? Aqui a gente vai evoluindo o movimento. Evoluindo a saúde, o bem-estar. Que delícia! Esse é o primeiro bloquinho. Vem aí o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Uh! Meu Deus! Continua. 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 E... Boa! Bora pro segundo bloquinho. Pega a sua água. Respira um pouquinho. A gente vai usar de novo a cadeira. Centraliza ela. Que legal! Sentou. Preparado? Senta na pontinha. A gente vai trabalhar agora o seu tempo de reação e a sua coordenação óculo manual. Ombro lá pra trás. O que é isso, Kiki? Ah! É um movimento divertido. Bora? Lá vai! Bola pro alto. Bate a mão. Eu quero deixar bem claro que se a bola cair e você tiver que buscar faz parte da brincadeira, tá? Vamos pensar assim? Que é uma vez de cacetada. O que acontece? Nas melhores famílias. Continua. Todo mundo. Bora. Bora. Agora... O que é incrível? Tá vendo? Tudo bem eu faço? E agora? Quem consegue dá três? Aqui. Continua. A gente pode também, ó. Pro um lado, pro outro. Tudo bem aí? Show! Parabéns! A mão está tendo, a minha também. Olha só. Vamos colocar a cadeirinha aqui para o lado. E agora, você vai usar todo o espaço que você tiver e caminhando e lançando essa bola para o alto. Um lado e para o outro. E aí, galera? É um pouquinho mais difícil, não é? E se for colocar o calcunhar para trás? Vixe, Marinho. Continua. E se for subir o joelho? Bem alto. Ai, ai, ai. Deslocando. Consegue ficar bem para o alto? É isso aí, gente. Faz parte. O que a gente está desenvolvendo e construindo. Beleza? Show! Bola no chão. Lembra aquele exercício que a gente fez aqui? Agora, a gente vai fazer rodando ao redor da bola. Então, é um deslocamento. Tá bom? Pé na bola, pé no chão. 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 Virou, para o outro lado. Bora. Bora. Fica mais fácil se você afastar bem a perna. Bem a perna. Fica mais fácil se você resolver, ó, colocar um dinhadinho e dançar. Mais divertido. Bora ampliar. Bora inventar movimento em cima de movimento que fica mais legal. Bora aí. De um lado, pá, pá, pá. Para o outro, tan, tan, tan. Quem sabe você coloca aí a sua música favorita, hein? E vai, e vai, e vai deslocando. Mais um pouquinho. De um lado, para o outro. Acabou. Boa. Terminamos mais um treino de hoje. Ampliar movimento mais movimento down. E agora, bora pro alongamento. Tela preta com texto em branco. Apoio Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Tela Sbaldo Cruz.